Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você. Eu sou Juliana Benevitz, especialista em envelhecimento saudável e hoje eu estou aqui pra conversar com você sobre saúde mental do idoso e por que que eu estou falando bom dia, boa tarde, boa noite? Porque eu não sei que momento que você vai ver esse vídeo, né? A maioria das pessoas na verdade tem um grupo que me assiste ao vivo, mas tem um grupo muito maior que assiste os meus vídeos já gravados, né? Quando eu deixo aí no Facebook, Instagram, YouTube, então sinta-se à vontade. Hoje o nosso assunto será a saúde da pessoa idosa. Pra você que não me conhece, já trabalha mais de 10 anos, né? Completando aí 12 anos de trabalho junto à população idosa, junto aos idosos, também capacitando profissionais para atuarem no campo da gerontologia e também formando familiares, cuidadores de pessoas idosas. Pra mim é sempre um grande prazer estar por aqui. Tem mais de 400 vídeos no meu canal do YouTube, tem muitas postais, muitos vídeos no YouTube, no Instagram, então você que é novo pode fazer aí uma maratona de vídeos, né? Uma maratona de publicações minhas aí sobre saúde da pessoa idosa. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá bom? Quero dar uma boa noite pra vocês que estão chegando aí agora no Facebook, pra você que vai me assistir também no Instagram. Seja bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá bom? É sempre uma grande alegria pra mim estar aqui com vocês. Boa noite, Vila Ciete, boa noite, Adi. Tudo bem, meu Adi? Seja bem-vinda a mais uma live, tá bom? Prazer ter você por aqui. Deixa eu ver quem mais tá por aí, quem mais estiver por aí, deu boa noite também. Marga, aqui também no Instagram, seja bem-vinda, tá bom, Marga? Bom, na live de ontem eu falei com vocês que eu queria falar, né? Conversar com vocês sobre saúde mental do idoso, né? Por quê? Porque a gente tem uma visão assim meio... Como que eu posso dizer pra vocês? A gente não consegue entender exatamente o que é saúde mental, né? E a gente faz ligação só com algumas coisas, não faz ligação com outras. Isso é a nossa visão, às vezes, de saúde mental da pessoa idosa. É uma visão muito limitada, então é isso que eu quero esclarecer pra vocês hoje, tá bom? Boa noite, Nisse. Seja bem-vinda, tá? Então vamos lá. Gente, o que que acontece? A gente sabe, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala do contrário, né? Que são as doenças mentais, os problemas, os transtornos, os conflitos emocionais, quando a gente fala disso, a gente fala de questões que vão envolver completamente não só a mente, mas a saúde física do idoso. Por quê? A nossa saúde mental está totalmente relacionada com a nossa saúde física e vice-versa. Se você estiver mal fisicamente, provavelmente você também vai estar sofrendo algumas consequências no campo mental. E o contrário também é válido. Então hoje a gente sabe, principalmente na população idosa, quando há questões, né? Que influenciam aí a saúde mental do idoso, ele tá muito mais propenso a ficar incapacitado, a ficar dependente, né? E aí a precisar de outras pessoas para cuidar dele mesmo. Isso quando essa doença mental não é tão grave, né? Que acaba levando a uma depressão, que acaba levando o idoso e até o próprio suicídio. Então a gente precisa estar muito atento a essas questões. Quais são as causas, né? Dos problemas mentais na pessoa idosa? Entre as principais estão a perda de familiares. Isso acontece muito, por exemplo, com a mulher idosa, né? Já que a gente sabe que as mulheres vivem mais. Então como elas vivem mais, né? Elas vivenciam mais a questão da viúvez e isso é algo que traz complicações aí para a população idosa que pode trazer problemas aí no campo da saúde mental. A gente tem a questão dos desastres, né? Quando a gente vê, por exemplo, por isso que eu falo para vocês, né? É muito ruim para o idoso ficar de frente para a televisão o tempo inteiro, 24 horas por dia. Por quê? Ele só vai ver desastre. Ele só vê notícias ruins, né? Não é isso que acontece aí nos canais abertos o tempo inteiro. Isso traz um pavor, né? Isso traz um desespero que vai acabar comprometendo a saúde mental da pessoa idosa. Esse é um ponto. Há a questão das violências também. Então se o idoso mora num ambiente violento, né? Ou se o seu próprio núcleo familiar é violento, isso também vai castigar mentalmente o idoso. A gente tem a questão das doenças, né? Como câncer, como doenças do coração e tantas outras que acabam acometendo em maior parte as pessoas idosas e que vai trazer o entristecimento, que muitas vezes vai trazer a depressão, vai trazer um estresse, vai trazer uma ansiedade. A gente tem a questão da pobreza também que influencia demais na saúde da pessoa idosa. O idoso não ter condições, né? De prover a própria subsistência, de prover aquilo que é necessário para ele. A preocupação, né? Se ele vai ter condições de comer, de beber, de pagar as contas, de comprar as medicações, isso é algo também bem pesado para o idoso. E por fim, a solidão. E eu inclusive já fiz várias lives aqui falando para vocês sobre isso. Quanto que esse momento, especificamente agora, né? De pandemia foi e está sendo um momento muito difícil para os idosos justamente por conta da solidão, por conta da ausência de contatos, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente fala de doenças mentais, né? Nós não estamos de saúde mental, na verdade, nós não estamos falando só do idoso estar livre de depressão, livre de ansiedade, livre de estresse. Sim, são causas, né? São doenças mentais, né? São distúrbios do campo aí da saúde mental. Mas não é só isso, né? Quando o idoso, por exemplo, tem um padrão de pensamento negativo, em que ele só vê as coisas ruins e que ele não tem esperanças, né? Em que ele vive num desespero o tempo inteiro, ele vive numa preocupação infinita, ou seja, quadros que não tem um diagnóstico, né? Você não tem um diagnóstico para uma pessoa que não consegue ver esperanças na vida, né? Que não consegue ter pensamentos mais esperançosos. Você não consegue, não tem diagnóstico para isso. Mas isso é um padrão muito ruim e compromete a saúde mental do idoso. Então, é o padrão de pensamento, a questão da baixa autoestima também, né? No idoso. A questão do idoso não conseguir enfrentar os problemas bem, não conseguir perceber que ele tem condições, né? De superar, de ultrapassar os desafios. Tudo isso são questões que influenciam a saúde mental do idoso também. Então, a gente tem que vigiar tudo isso. Que a gente tem que prevenir, ajudar o idoso a prevenir ansiedade, depressão, estresse, mas também a trabalhar a questão dos pensamentos, a ter pensamentos mais positivos, né? A ter concepções, assim, de mundo mais flexíveis para a vida, para lidar com os desafios e com as complicações aí que surgem para qualquer um de nós, né? E não só para a população idosa. E aí, o que eu quero dizer para vocês, gente? Existem formas da gente cuidar da nossa saúde mental. Uma delas é a questão da terapia, que muitas pessoas têm medo, muitos idosos ainda têm medo. Acham, tem uma, que a gente fala que é psicofobia, né? Que é o medo dos psicólogos, né? De achar que se for no psicólogo é porque está ficando doido. Não é nada disso, né? Não tem nada a ver, até porque quem trata das pessoas, né? Que têm transtornos mentais severos, né? Tem esquizofrenia, que têm outras complicações, é o psiquiatra, tá? Então, quando a gente fala principalmente do psicólogo aqui, vocês podem abandonar completamente a ideia de vocês a respeito disso. E até mesmo o psiquiatra, ele não trata só as pessoas que têm uma doença mental grave, né? Ele trata as pessoas, como eu falei, com depressão, estresse, ansiedade, que são questões aí que influenciam nosso campo da saúde mental e que não têm nada a ver com loucura. Então, a gente tem que abandonar a psicofobia e entender que existe determinado momento na vida que a gente precisa de um psicólogo, que a gente precisa de alguém que nos escute, que nos ajude a enxergar a vida de uma outra maneira e a superar os nossos problemas. Então, abandonar a psicofobia é muito importante. Outro ponto interessante é que a gente tem as terapias integrativas complementares também. Então, hoje a gente tem, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem reiki, a gente tem aquele com a bolinha, gente, que eu esqueci o nome agora, saiu da minha cabeça, enfim. Mas a gente tem reiki, a gente tem constelação, a gente tem as massagens, né? Que melhora a gente não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. A gente tem um conjunto de terapias aí que são complementares, que podem nos ajudar também a melhorar a nossa saúde mental, né? A gente tem o yoga, a gente tem meditação. Quantas oportunidades a gente tem de melhorar a nossa saúde mental? Mas a gente precisa investir e procurar essas oportunidades, né? Também acho muito importante a gente aprender, nós aprendermos a nos reconectar com nós mesmos. Sempre falo isso, porque a maioria das origens dos problemas mentais é porque a gente está vivenciando uma vida que não é nossa. Nós estamos fazendo coisas que nós não queremos fazer, mas que nós nos sentimos obrigados a fazer. Esse é muito um padrão, por exemplo, das pessoas depressivas, né? Estão num casamento ruim, estão enfrentando algum problema familiar e às vezes não têm a coragem de resolver e ficam remoendo e muitas vezes se veem como coitadas, como vítimas, mas em muitos casos não conseguem sair. Às vezes não conseguem sair daquele casamento, não conseguem colocar para fora o que pensam em relação aos próprios familiares, questões que precisam ser resolvidas ali com filhos, com pai, com mãe, com o que for. Então a gente tem que aprender, né? A nos conhecer, a conhecer o que nós desejamos, os caminhos que nós desejamos viver e partir para isso, sem medo das pessoas, sem medo do que vão falar, sem qualquer tipo de constrangimento. E isso vai nos ajudar a melhorar a nossa saúde mental também, tá? Outro ponto que eu acho muito interessante é a gente aprender a focar no hoje, porque muitas vezes a gente foca no ontem, a gente foca no amanhã, mas a gente esquece do hoje, de viver o hoje. E quando o nosso foco está no antes ou está no que nem veio ainda, a gente não está vivendo as oportunidades do presente. Então a gente sofre pelo que está lá atrás, a gente não consegue largar aquela experiência lá atrás, né? Vivenciar aquela dor, refletir sobre aquela dor e a partir do momento que está resolvido, largar. Não, a gente se agarra, nós nos agarramos ao que nós vivemos no passado e isso traz uma depressão. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho muito interessante também, principalmente, né? Quando a gente fala da população idosa, mas todos nós, é a gente aprender que a gente não tem controle sobre a vida. Você não tem controle sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. E o nosso controle é muito limitado. E às vezes é muito difícil para a gente lidar com isso, né? A gente fica naqueles... A gente quer viver a vida dos filhos, né? Eu quero ajudar o meu filho, a minha filha. Eu quero que ele resolva isso, que ele resolva aquilo. Eu acho que ele está perdendo tempo. Eu acho que não é assim. E a gente fica querendo controlar as situações e a gente não consegue. Nenhum de nós consegue controlar, né? A gente pode fazer o nosso melhor em cada situação. Então, entender isso, que a gente não tem controle, isso também nos ajuda a preservar a nossa saúde mental. Também acho muito importante a gente aprender a cultivar a gratidão ao invés de cultivar a insatisfação, né? Muitas vezes a gente só consegue olhar para os pontos negativos na nossa vida. Às vezes o idoso tem um problema pequeno e ele só foca naquele problema. Ele não consegue olhar todas as outras coisas boas que ele tem. Então, às vezes o idoso tem lá 80 anos, né? Ele sente uma dor na coluna. Mas ele está dando, ele está lúcido, ele está orientado, ele tem a família do lado, ele tem todo o suporte, ele tem condições financeiras. Mas ele vai focar naquela dor e vai reclamar o dia inteiro daquela dor, sabe? A gente tem que aprender a desfocar das pequenas coisas e focar nas tantas outras coisas que a gente tem para agradecer. Isso é uma sabedoria, como eu sempre falo, do processo de envelhecimento. É uma maturidade que uma parte de pessoas vão desenvolver à medida que envelhece. Não todas, infelizmente. Mas é importante também. Outra coisa que eu acho importante é a gente nos conectar, nos conectarmos mais com a natureza, nos aproximarmos mais dos animais, né? Dos mares, dos rios, das lagoas, né? Das plantas. Isso traz uma paz, gente. Traz uma tranquilidade, sabe? Traz para a gente uma sensação de satisfação com a vida. Isso é automático. Se você passar a viver mais próximo da natureza, você vai sentir essa paz no seu coração, sabe? Então, separar alguns momentinhos do dia para isso. Para você sentar no seu quintal, ouvir os passarinhos, né? Para brincar com o seu cachorro, brincar com o seu gato, dar um passeio no parque. Isso já vai te ajudar pra caramba. Por último, também acho importante a gente fazer boas leituras, né? Ler bons livros, ouvir boas músicas. Por quê? Se você escuta músicas que trazem mais essa sensação, essa coisa de amor, né? De carinho, isso vai te ajudar a ficar bem também. A mesma coisa é a leitura, né? Ao invés de você pegar um suspense, uma coisa que vai te deixar estressada, ansiosa, pega uma leitura mais tranquila, uma leitura de desenvolvimento pessoal, uma leitura mais voltada para a questão da espiritualidade. Isso vai te ajudar a resolver os seus conflitos e vai te ajudar a ficar bem. Inclusive, no meu Instagram tem várias dicas de livros, várias, várias. Vocês podem dar uma pesquisada, porque no Instagram é mais fácil para isso, pelas imagens, né? Vocês podem baixar ali e olhar, que tem várias dicas de livros maravilhosas para vocês, que vai ajudar vocês a lidarem com as questões relacionadas à saúde mental. Por último, na verdade, o último agora é a questão da religião, independente da sua religião. Independente dos estudos, né? Vários estudos científicos falam da importância da espiritualidade, não só da espiritualidade, que é uma coisa muito mais ampla, mas da própria religião para a população idosa. Quanto que isso traz mais resistência, mais desejo de viver, mais esperança ao passar pelas dificuldades. Então, cultivar, né? Retornar aí para a sua religião, estar próximo das pessoas que têm esse mesmo ideal, esse mesmo olhar também sobre a vida. E, principalmente, cultivar algo que vai te trazer esperanças é muito bom. Então, a religião, nesse sentido, é muito importante para o idoso, né? E eu queria falar para os cuidadores, fechando a live, né? Para você ajudar o idoso a manter a saúde mental, é importante que você saiba tudo isso que eu falei, sabe? Trabalhe com ele os padrões de pensamento, auxilie ele nesse processo para que ele consiga ter mais contato com a natureza, para que ele consiga ouvir boas músicas, compre bons livros para ele, leia para ele, se ele não lê sozinho, né? Reflita, discuta, converse sobre essas questões. É só tudo que eu falei, sabe? Às vezes é o fato da gente conversar com o outro, conversar com o idoso, a gente ir demonstrando devagarzinho uma visão positiva da vida, esse idoso vai conseguir ir superando aí as questões relacionadas à saúde mental, tá bom? Eu quero dar boa noite para o Paulo, boa noite para o JC Jump, JCS Jump aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, chegaram no finalzinho, né? Boa noite aqui para o Heleno, que está aqui no Facebook. Socorro, Ana Lúcia, Adir. Gratidão, tá bom, gente? Pela presença de vocês. Bom, o vídeo de hoje, essa live de hoje era sobre isso, eu vou disponibilizar ela lá no canal do YouTube. Peço que vocês curtam, tá? Compartilhem, digam se vocês gostaram. Amanhã, se tudo der certo, a gente volta para mais uma live também. Ainda não sei o horário. Hoje seria sete e meia, ainda bem que eu nem divulguei, porque eu só pude entrar agora dez vezes oito para fazer essa live. Mas, se tudo der certo, amanhã a gente tem mais uma live aqui falando também sobre como melhorar a vida do idoso e dos cuidadores. Tá bom, gente? Quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez. Dizer a vocês que entrem lá no grupo WhatsApp ou no canal do Telegram. É importante para que vocês sejam notificados das lives, tá bom? Um abração para vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. E amanhã, se tudo der certo, a gente se encontra aqui.